Não! Não é você! São vulgais na vida real! É isso aí galera! Nós estamos aqui dentro do jogo E eu quero vencer! Eu também gente, vou me esforçar para chegar até o final! Já deixa o like aí embaixo, 80 mil likes é a nossa meta Se inscreve no canal também né Rafa? Porque nós estamos rumo a 17 milhões de inscritos Então se inscreve agora para fazer parte da nossa galera E eu vou escolher aqui né, vou trocar o meu figurino, não quero esse não Deixa eu ver, vou escolher esse daqui Olha, ficou perfeito Felipe, sério, ficou muito boa Também gostei E agora eu vou escolher a minha roupa E aí, gostou? Gostei, tá maneiro! Ficou engraçado né, bora começar? Vamos, vou apertar o botão de início hein, bora! Gostei Vamos lá galera Vamos, vamos PCR pra um, em um, três, dois, um können Nó! Não pô! Não pô! Não pô! Não pô! Take it, bosta! Não! Não pô, sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado! Obrigado! Peguei! Peguei! Vem, vem! Tem que voltar, caiu na água! Tem que ajudar! Veja! Sai daí, você tem que voltar! Sai! Você mesmo! Vamos! Calma, a piscina tem que voltar do início! Já era! Conseguiram! Tenta, eu vou ter uma estratégia pra ir rápido! Vai! 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 Chegou! Vai! 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 Fing! Vem, ia! Vem! Vem! E os eliminados foram Sandra e Matheus Rodada final e os eliminados eles vão fazer a prova né Que eles vão ter que ficar passando uma corda pelo círculo E a gente não pode encostar na corda Se encostar na corda tá fora só vence um Eles vão ficar passando corda pra lá e pra cá Não pode encostar então bora pra final Bora 3, 2, 1, valendo E galera eu venci esse desafio Fui o campeão de sambogás na vida real Comenta aqui pra quem vocês estavam torcendo Pra mim E se vocês querem partidor né Porque a gente pode fazer em outros locais aqui da mansão E também aqui pelo condomínio Pode fazer diferente também Comenta aqui embaixo Bom gente vocês viram aí o jogo que nós fizemos na vida real E agora nós viemos aqui pro computador Pra vocês verem como que é o jogo no PC É pra quem não conhece ainda a gente vai mostrar agora E pra quem já conhece vai ser oportunidade de vocês verem a gente jogando A gente já jogou um pouquinho o sambogás Vou lá falar que a gente não é muito bom não Mas vocês vão poder comparar pra ver se nosso vídeo ficou bem legal né Bem real Isso a gente tentou ao máximo fazer mais próximo da realidade do jogo Então vamos começar jogando aqui né Rafa Bora começar Felipe Você acha que eu vou ser bom ou que eu vou ser um pouco né Acho que você vai bater recorde Acho que vai ser recordista assim ó Vai indo vai indo Acho que eu vou ganhar Eu acho que vai É difícil tá Aí podia aparecer aqui a foto da mansão né Igual na vida real E gente se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo de sambogás na vida real Já comenta porque foi muito legal de fazer Muito legal mesmo a parte 1 né Foi muito bom A gente adorou Foi bem divertido Eu gostei muito daquela parte de ficar pulando aquela corda Sim Nossa legal Igualzinho Isso aí tá igualzinho tá Nossa Rafa Já jogou nesse É bem difícil Tenta Felipe Tenta a gente pode botar esse na vida real Isso vai Felipe Vai isso É que isso É essa parte aqui tem que dar Ih já deu Essa parte aqui é difícil Não 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 é difícil não Isso corre pro outro lado Isso vai Vai ultrapassando ó Ai tá bravo Felipe cuidado Isso eu vi Tá vai vai Boa 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 Pula 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 Tô indo Tô indo Isso isso Você tá indo muito bem Entra não 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 Aí foi Fever Você tá bonzão Você tá bom Droga que raiva Fever Igual a gente fez com seu pai Putz Amor Sério Não acredito Tô falando é difícil pra caramba essa parte É mais difícil no videogame do que na vida real É mais difícil Porque esse negócio Como é que a gente vai botar uma estrutura dessa girando na mansão também É incrível Ó Três pessoas já foram Três pessoas já foram o que? Já passaram Já chegaram no final Só 16 se classificam Vai Felipe Vambora Reage Isso Isso Ai Vai Felipe Vai Ali 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 Isso Hoje já se classificaram Será que vai dar 10 Ai qualificado Caraca Calma Calma Achei que já fosse peito logo no início Ué Já voltou? Não Agora a gente tá vendo outras pessoas Ah Tá quase Falta só um Eu acho que vai ser o rapaz de bonezinho Que chegou Ah Não Tá bom A gente tá indo bem Olha só Ih ele caindo Igual a gente fez no jogo Nossa tem uma fumacinha ali É Nossa tem uma fumacinha Mas isso aí foi legal Que caiu Bom Vamos lá Ainda bem que eu não fui eliminado né Ainda bem Tem mais uma chance Vambora Tem hora que caiu fácil Você tem que se dedicar Hum Ih eu nunca joguei nesse Eu nunca joguei Os que eu nunca joguei Eu me dou muito mal Sério? Sim Mas nada que a gente não pode Vai sai correndo Já sai correndo Calma 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 Isso Isso Pula Pula sem medo Sem medo Sai pulando sem medo Vai 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 Felipe Vai Isso Vai isso Pulou Pulou Vai 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 Isso 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 Vambora Felipe Vambora Vambora guerreiro Vambora guerreiro Você tá caindo Felipe Não pode elogiar Vai amor Vai Calma É difícil Isso Isso Agora pulou 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 mais um Agora pulou Isso Vambora Vambora guerreiro Caraca O que é isso? Ai Felipe Calma Voltei pra não ser pego Vai 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 Isso Isso Vai girando Vai girando Não Calma Vai 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 Passa por aí Vai 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 ver outra bola Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Vai 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 que tu vai chegar Vai que tu vai chegar Tu vai ser o primeiro Vai ser o segundo Vai É Caraca garoto É isso Vambora Estamos qualificados Entre os oito Tá dando certo Tá dando muito certo E esse eu nunca tinha jogado Desse tá Nunca tinha jogado nesse Tô muito orgulhosa De você Gostou Sim Você acha mais difícil Da vida real Que a gente fez agora Esse né Ou esse Esse Vem uma pedra Em cima de você Não vem uma pedra Da vida real Não vem Olha só Todo mundo caindo Olha Ali ó Rafa Luiz Rafa Luiz Tá lá dançando Vamos embora Vamos ver como vai ser o final Será que eu já joguei Vou falar pra você Já joguei ou não Nunca joguei Ih Então você vai ser bom Poxa Rafa Luiz Nesse daqui Só um ganha Só um Só um qualificado Calma Vai ser você Vai Vai meu filho Vai Calma Sem se afobar Pulou Calmou Calmou Isso Cai em buraco Isso Vai Pula de novo Ai E o pessoal Já tá lá na frente Pô Não Mas por que Vamos cair Vamos tombar Eu hein Ah meu amor Assim não dá Ficar perdendo Não dá Você tá se jogando Na lava Espera Baixou Não Amor Calma Isso Espera 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 Agora vai Isso Ficou Eu tô em última Rafa Ah deve tá Porque ficou Fazendo a inteira Aí Calma Calma Ali vai Isso Felipe Essa plataforma vai sair Essa plataforma vai descer Essa plataforma vai descer Ai Eu falei Ah Felipe Vai Agora você joga Como que eu ia saber Que ela não tava Vai indo Vai indo Vai Essa plataforma desce Essa plataforma desce E fica Fica Tá descendo Calma Não vai descer Calma Vai pra onde Ali Isso Vai Vai Isso Isso Vambora Calma Ninguém chegou ainda Calma Calma Ué Ué Eu caí no negócio Você viu Não Você tá ruim Vai Felipe Não É muito difícil Isso Calma Pra lá não Amor Pra cá Isso Vai Devagar Devagar Calma Vai Vai agora Vai agora Isso Não A plataforma desceu Calma Aí Vai Ali amor Vai pra lá Vai pra lá Calma 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 Eu acho que Isso deve ser mais difícil Que eu já joguei De novo Ai gente Coitado Mal cheguei Já tomei uma pancada Coitado Tô sofrendo Calma Calma Acabou Ai Foi muito difícil Ali ó O cara ganhou Ele é todo brilhante Tem a skin Maneira Bom gente Assim Vocês viram né Pra vocês poderem comparar O jogo que a gente fez Da vida real Com o do computador Com o do computador E comenta aí Diz pra gente Se ficou igual Se ficou parecido O que vocês acham Que a gente pode acrescentar No próximo E se vocês querem Também o próximo Vídeo de Estambulgas Na vida real Sem contar que a gente pode fazer Uma parte só Um vídeo só jogando Estambulgas No computador É Se vocês quiserem A gente pode fazer Se vocês quiserem A gente pode fazer Então comenta aí embaixo O que vocês acham Agora a gente tá aqui pequenininho Agora a gente sumiu E agora a gente vai ficar gigante Pra vocês Sem Eita pequeno de novo Agora Isso é bem legal né gente Esse é bem legal Bom galera Chegamos ao fim de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Do da vida real E do videogame Comenta aí qual foi o seu favorito Luiz jogou na vida real Luiz venceu na vida real Mas o videogame Ele perdeu Então comenta aí Qual foi o seu favorito Qual versão do Luiz É a sua favorita Do computador Ou na vida real Eu diria que eu perdi Na vida real Porque eu fui campeão É verdade gente Comenta bastante Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Pra saber que vocês querem Mais vídeos assim Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau